Opa! Foi daí que pediram uma pizza? Pizza cetogênica, a melhor receita que eu já fiz, você vai aprender aqui no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, e hoje eu quero te ensinar a fazer essa pizza super low carb, super gostosa, e que é super fácil de fazer, mas só quatro ingredientes e um deles é o fermento. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te explicar como fazer, vou falar como que eu recheio minha pizza, vou dar ideia de outros recheios para você, vou falar também a quantidade de carboidrato por pedaço dessa pizza, tá certo? Tendo dito isso, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente, se quiser você pode se tornar um membro VIP clicando aqui em Join, aí o membro VIP tem alguns benefícios extras aqui do nosso canal e você ainda ajuda a gente, você vai se tornar praticamente um patrocinador do nosso canal e vai ajudar a gente a estar sempre aqui fazendo vídeos novos para você. Tendo dito isso, vamos para a receita. Fazer essa nossa pizza cetogênica é muito fácil, tudo que a gente vai precisar é de cerca de 200 gramas de farinha low carb, no caso aqui eu estou usando farinha de amêndoas, eu recomendo farinha de amêndoas, ou uma combinação de farinha de amêndoas com farinha de linhaça. Aí a gente vai colocar num recipiente para usar a batedeira, você poderia utilizar um mixer também que funciona. Aí vamos precisar também de 3 ovos pequenos ou 2 ovos grandes, 60 gramas de gordura, no caso aqui eu tenho uma combinação de azeite com manteiga, você pode utilizar a gordura que você tiver à disposição, eu recomendo azeite, óleo de manteiga ou então óleo de coco, apesar que o óleo de coco tem um gosto que é mais característico, né? Ele não sei se combina tanto com a pizza. E aí vamos precisar também de uma colher de sopa, uma colher e meia de sopa de fermento químico. E aí é só misturar tudo com uma batedeira ou um mixer. Bom, depois que você tiver a mistura homogênea, a gente vai precisar de uma assadeira antiaderente e a gente vai despejar a mistura aqui. Repare que a mistura fica bem densa, tá? E é normal, uma massa de pizza também não é líquida, né? Quando a gente pega uma massa de pizza feita de farinha de trigo. Então essa mistura também é bem densa, a gente vai despejá-la na forma e depois vamos abrir com nossas próprias mãos. Agora vamos espalhar a massa aqui. Não sei se dá pra perceber que ela tá bem grudenta, mas não tem problema. Dá pra espalhar. Quanto mais fininha ficar, mais legal. Apesar que isso é uma questão de gosto, né? Da espessura da massa, eu prefiro as mais finas. É claro que aqui sem um rolo de massa, igual os pizzaiolos fazem, não vai ficar tão fina assim. Mas ainda assim dá pra gente deixar ela o mais fina possível. Bom, e aí você já entendeu como é que faz, né? A gente vai espalhar a massa por aqui e vamos levar ao forno a cerca de 200, 220 graus Celsius por cerca de 20 minutos a meia hora. Claro, sempre dando uma olhada, porque como a massa tá fina, talvez ela asse mais rápido. A gente dá uma olhada pra não deixar queimar. Aí a gente recheia a gosto. No caso, eu vou fazer sabor napolitano, né? Com manjericão, tomate e queijo. E vou calcular também os macronutrientes dessa pizza pra você, tá certo? Então, a gente já se vê quando eu estiver experimentando. Como você viu, a receita é super fácil. E eu queria muito poder te entregar essa pizza aí na sua casa, mas infelizmente eu não posso. O que eu posso fazer é entregar pra você esse livro, que é o nosso livro físico de receitas low carb. 120 receitas low carb de sucesso. Tem diversas receitas aqui, todas elas com foto, quantidade de carboidratos por porção e modo de preparo. A gente mesmo preparou todas as receitas e compilou esse livro. Todas as fotos aqui são nossas. A gente fez as receitas aqui no canal ao longo de mais de 5 anos. E tem receita exclusiva que não tá no canal também. Tem receita de café da manhã, lanche, almoço, jantar, acompanhamento, salada, enfim, tem de tudo. E tá com frete grátis. É o primeiro link aqui da descrição. Falando da pizza agora, se você dividir ela em 8 pedaços, que nem eu vou fazer agora. Você pode usar outra coisa pra cortar, mas eu não quero riscar a forma aqui. Então, vou utilizar a espátula mesmo. Dividindo a pizza em 8 pedaços, cada pedaço vai ter cerca de 2 gramas de carboidrato. Isso falando da massa e não do recheio, porque o recheio você pode fazer conforme a sua preferência. No caso, eu fiz aqui a pizza recheada com mussarela, molho de tomate, orégano e também manjericão. Tem a folha aqui do manjericão. E também um pedaço de tomate. Vou deixar você ver aqui. Bom, ficou esse pedaço grandão e tem só 2 gramas de carboidratos na massa e cerca de 200 calorias o pedaço, né? Fora o recheio. E agora eu vou experimentar. Ficou muito boa. A massa tá meio altinha, então ela ficou parecendo, lembrando, aquele tipo de pizza pan, por estar mais alta. E ela tá bem saborosa, bem gostosa. Eu colocaria um pouquinho mais de sal na massa, que eu não coloquei, então vale a pena colocar. Mas recomendo muito. A gente já fez diversas receitas de pizza aqui no canal. Inclusive tem um e-book grátis que você pode baixar de receitas de pizza low carb. E essa daqui é uma das que eu mais recomendo. Fica divina. E claro, você pode rechear com outras coisas. Por exemplo, frango com catupiry, calabresa, mussarela, queijo prato, gorgonzola. Até carne moída eu já vi gente fazendo. E fica tudo muito bom, muito gostoso, muito low carb, muito saudável. Queria agradecer também a Jusabluk, que foi quem primeiro postou essa receita e eu peguei a ideia com ela. Ele tá lá no nosso texto também, 5 receitas de pizza low carb. É um texto grátis pra você acessar. E também queria agradecer a Tudo Low Carb, que foi quem enviou pra gente essa farinha de amêndoas. Se você quiser comprar ingredientes de qualidade e com preço justo, tudo low carb.com.br. Aqui do lado tem um outro vídeo muito bacana, que você vai gostar muito. E ali tem um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.